Olá, boa noite! Depois de duas semanas apenas nas cores laranja e amarela, o Rio Grande do Sul voltou a apresentar regiões em bandeira vermelha com alto risco epidemiológico nesta 25ª rodada do distanciamento controlado. No mapa divulgado há pouco pela Secretaria da Saúde, não há presença de bandeira amarela. Três regiões passaram da laranja para vermelha, Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões, que estavam na bandeira amarela, foram para laranja. Outras 15 regiões também seguem em bandeira laranja. A versão final do mapa da 25ª rodada vai ser divulgada na segunda-feira após a análise de eventuais pedidos de reconsideração. E vamos agora a um balanço da pandemia de coronavírus aqui no Estado. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. Passou de 230 mil o número de casos confirmados de Covid no Rio Grande do Sul. 5.554 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas foram notificados 36 óbitos e quase 2.300 novos casos. Em acompanhamento após testarem positivo para o coronavírus, são cerca de 8.900 pessoas. Já o número de recuperados subiu para 216.460. E a taxa de ocupação de leitos de UTI segue em torno dos 70%. E depois de sete meses, cinemas e casas de festas voltam a abrir hoje em Porto Alegre. A retomada foi autorizada por decreto municipal publicado na última segunda-feira. De acordo com as regras do governo do Estado, o funcionamento desses locais é permitido em cidades que estão há pelo menos duas semanas nas bandeiras amarela ou laranja e que tenham retomado as aulas. Quem não está com saudade de ir ao cinema? Pois é, essa é uma retomada aguardada. Mas, é claro, não dá para esquecer que a pandemia ainda não acabou. Vai continuar com a questão dos empregos, né? O emprego continua, mas eu acho que deve reabrir, mas se houver toda essa questão dos protocolos, respeitando os protocolos. Do contrário, eu acho melhor a gente se manter em casa e se cuidar bastante. A reabertura dos cinemas vai ser gradativa em Porto Alegre. Para aqueles que já decidiram retornar, os últimos dias foram de preparativos para adequação aos protocolos de higiene e distanciamento previstos no decreto da Prefeitura. Nesta sala, a cada duas cadeiras, três foram isoladas. É que a lotação máxima permitida é de 30%. O uso da máscara é obrigatório, exceto para consumo de alimentos, enquanto as pessoas estiverem sentadas. Nós teremos identificação no piso de distanciamento social, álcool gel para os clientes quando eles entrarem no cinema, tapete de higienização do pé, da sola do pé. Também medidas de higiene e controle a cada saída de sala, certo? Pelos nossos colaboradores e higienização direto nos corrimãos, né? Onde houver toque de mão vai ser higienizado, os banheiros também, né? Já tínhamos antes um cuidado com a higiene e vai ser redobrado esse cuidado agora neste momento, né? Já nos espaços de festas infantis, a preparação inclui higienização dos brinquedos e distanciamento de dois metros entre as mesas. É permitida a entrada de até 100 pessoas, não podendo exceder 50% da ocupação. E os cuidados são relembrados de forma lúdica. A gente não pode esquecer do distanciamento. Um momento de festa, um momento em que todo mundo está junto, quer se abraçar, mas a gente ainda não pode. E foi assim que a gente criou essa Cotoveleira, a Cotoveleira Afetiva. Uma forma de mostrar para as crianças e para todos os convidados que a gente ainda tem que manter esse distanciamento se cumprimentando somente através do cotovelo. Criamos também um personagem que é o Dedevide, que estará presente em todas as nossas festas, investigando, cuidando, se não tem nenhum rastro do tal Covid por aqui. Na verdade, ele vai estar nos ajudando a relembrar todos os cuidados que a gente precisa ter para manter a segurança. O setor foi um dos mais atingidos pela pandemia e, por isso, o representante da entidade que reúne casas de festas avalia que vai ser um retorno difícil. Muitos eventos adiados se baseavam em custos de 2019 e agora as empresas precisam cumprir com os contratos, apesar da inflação. Eles vão sentir muita dificuldade em realizar essas festas lá em 2021, inclusive algumas até podem dar prejuízo com esses protocolos de restrições aumentando o custo operacional. E mais um detalhe, essas festas de 2019 e 2020, elas vão tirar faturamento de novas festas em 2021, porque elas foram remarcadas lá. Então, realmente vai ser uma dificuldade para todos. Vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que nos unir muito dentro desse processo de recomeço e adaptação. Como a gente viu na matéria, gradualmente todas as atividades estão sendo liberadas. Para avaliar quais são as perspectivas a partir dessa reabertura e falar sobre os planos de vacinação contra a Covid-19, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico infectologista Alexandre Vargas Schwartzboll, presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Doutor Alexandre, muito obrigada por conversar conosco novamente aqui no Redação TVE. Essa reabertura está aumentando o temor para algumas pessoas, o risco de uma segunda onda. Qual é a sua avaliação de como a pandemia deve se comportar a partir de agora aqui no Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos que nos assistem. De fato, nós vamos viver provavelmente até no próximo ano com muitas flutuações em nosso estado, como de resto no país. E, sobretudo, agora que a gente vê uma curva de descenso, se houver um relaxamento muito intenso, sem o uso de restrição e distanciamento físico, há sempre um risco de a gente ter pequenos surtos no estado, né? Veja agora, por exemplo, a região noroeste, ela houve um aumento de casos meio súbito, que houve um aumento de hospitalizações em função disso. Isso pode acontecer em todo o estado quando a gente tiver um relaxamento muito grande. Não há nenhum indicativo de que a gente possa ter uma distensão desse relaxamento, de modo algum. O que se pode, agora, subir bandeiras amarelas, bandeiras laranjas, é a gente, de algum modo, ter atividades com protocolos de biossegurança sendo realizados. Mas nós não vamos ver daqui para o ano que vem um status de normalidade e de uma queda absurda de casos, né? Nós ainda temos uma taxa de transmissão comunitária e ainda de risco considerável. É, lembrando que hoje a gente teve a volta, inclusive, das bandeiras vermelhas, três regiões com bandeiras vermelhas e maiores restrições aí para o coronavírus, é preciso realmente muita atenção. Todo mundo está na expectativa também pela liberação de uma vacina, a expectativa de que uma delas seja disponibilizada num prazo relativamente curto, a partir de agora, em alguns meses, quem sabe. O senhor defende uma vacinação em massa ou acredita que seja possível fazer uma vacinação para o coronavírus semelhante à que acontece hoje para o vírus da gripe, mas focado em grupos prioritários, doutor? É, neste caso, é claro que, sem dúvida, se fosse viável que vacinássemos em massa a população inteira, mesmo para aqueles ditos não tão vulneráveis, esse seria o ideal. Mas isto é, neste momento, e provavelmente na toda metade, pelo menos do ano que vem, irreal. Isto não vai acontecer e, nesse sentido, é fundamental ter as populações mais vulneráveis e suscetíveis como população-alvo de campanha de vacina. Do mesmo modo como a gente faz no H1N1, nas vacinas da gripe de todo ano, né? Eu acredito que, daqui para o ano que vem, a gente consiga ter, gradualmente, campanhas de vacinação para essas populações vulneráveis e aí uma combinação de diferentes vacinas, uma possibilidade gradual de um aumento de vacinados e, muito embora o ideal é que seja o máximo da população, no sentido de controlar a transmissão dentro da população, provavelmente nós só teremos acesso, de fato, para a percentagem mais vulnerável da população, que é uma percentagem menor, né? Existe também muita disputa política em torno da questão da obrigatoriedade da vacina e algumas pessoas argumentam que existe a imunidade de rebanho. Qual a sua opinião com relação a isso? Esse é um aspecto, dava muito delicado, porque ele envolve aspectos, que eu diria, de ordem ética, né? Do ordem bioética. Eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista técnico, há toda uma fundamentação e toda uma justificativa para a obrigatoriedade, digamos assim, da vacina. Mas isso é um aspecto técnico. Esse não é o aspecto ético, né? Do sentido de obrigar uma pessoa a vacinar. O aspecto técnico diz que, para a gente produzir uma imunidade de rebanho, nós teremos que ter a grande parte da população vacinada. No caso dos sarampos, nós sabemos que ela gera em torno de 90% de uma campanha de vacinação. Possivelmente, no caso do coronavírus, uma percentagem menor já produziria uma imunidade de rebanho. Ou seja, uma proteção dos outros contatantes que não tenham sido vacinados. Mas mesmo que seja 60%, 70%, é fundamental que essa percentagem seja vacinada. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista de pensar no outro, não há dúvida que eu ser vacinado protegeria. Mas é um aspecto ético no sentido da obrigatoriedade, né? Até que ponto o livre-arbítrio existe, até que ponto isso não interfere num direito coletivo de proteção, né? Claro. E, doutor, você foi um dos responsáveis por trazer, foi o responsável por trazer a vacina de Oxford, os testes aqui para o Rio Grande do Sul também, está testando em Santa Maria. Como está a pesquisa dessa vacina no momento? Nós estamos em pleno curso do estudo da vacina de Oxford, tanto aqui em Santa Maria, quanto no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. e em ambos as instituições, em torno de 500 pessoas já foram vacinadas, sendo que, portanto, a metade delas, provavelmente, da vacina da Shadox, da vacina de Oxford, né? E ela, provavelmente, nós vamos atingir a meta nas duas instituições, que se aproximaria, então, de 2 mil a 2.500 pessoas vacinadas. Isso seria a primeira contribuição dos estudos de vacinas no nosso estado, e que, provavelmente, também seria uma contribuição no sentido da imunidade de rebanho, né? Tá certo. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista, aqui no Redação TVE, sucesso aí com as pesquisas, todo mundo na torcida para que, no prazo mais breve possível, a gente possa ter uma vacina. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todos. E agora a gente faz um intervalo. Na volta tem previsão do tempo, agenda cultural para o final de semana e uma entrevista com a atriz Dino Araújo para falar sobre os 30 anos da Traça Biblio. Nós já voltamos. Estamos de volta com as informações do tempo. Deve chover em todo o estado neste final de semana. Veja no mapa a previsão para amanhã. O sábado vai ser marcado pela instabilidade no Rio Grande do Sul. Ainda pela manhã, uma frente fria provoca chuva na parte oeste do estado. No decorrer do dia, esse sistema avança e a chuva atinge praticamente todas as regiões. As temperaturas mantêm o padrão dos últimos dias, com um aquecimento mais forte no oeste e no norte. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima que pode chegar aos 29 graus. Já em Ijuí, no noroeste, esquenta mais. Os termômetros oscilam dos 23 aos 32 graus. E na campanha em Bagé, as temperaturas variam entre 17 e 27 graus. E o Redação TV abre espaço para a cultura. Depois de publicar obras para o público infantil e participar de coletâneas de poesia, o escritor Marion Cruz, de Cachoeira do Sul, lança Estrangeiro, seu primeiro livro de poemas para o público adulto. Agora ele conta para a gente um pouco desse universo poético. Coisa miúda é ponto de partida, é faísca, é fio de vida. Da miudeza da sinapse, do fonema, da letra, nascem as ideias, as línguas, os livros. Eu sou Marion Cruz, escritor, professor de língua inglesa, apaixonado por livros. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês o meu mais novo livro, Estrangeiro. É um livro de poemas. Eu escrevo desde muito pequeno. Tenho livros publicados para crianças. Tenho O Que Tem Na Barriga da Formiga, pela editora Libretos. Eu tenho Cadê o Prato Preto do Pato Pedro? A Gira Gira da Girafa Rafa. E esse é o meu primeiro livro voltado para um público diferente, um público maior. E aproveitei a pandemia para selecionar os meus versos que se relacionavam, que conversavam com esse tema estrangeiro. E com essa ideia da palavra, te colocar nessa situação de estrangeiro, do olhar do outro, te colocar numa situação de estrangeiro. E a gente segue falando de literatura, porque a traça biblio protagonista do livro Uma Graça de Traça, de Carlos Urbim, está completando 30 anos. E para comemorar, a TVE apresenta o especial A Traça Biblio e o Poeta, brincando com os versos de Quintana, que vai ao ar neste sábado, às 11h30 da manhã, com reprise no domingo, às 4h da tarde. E quem nos traz mais informações ao vivo é a atriz que interpreta a traça biblio, Dinorah Araújo. Dinorah, por que a traça biblio fez história? Afinal de contas, que personagem é essa? Boa noite. Boa noite, Dalva. Olha, pois é, é muito bom saber que uma personagem que incentiva a leitura e a preservação dos livros, o amor aos livros, tem toda essa história de três décadas. É muito bom. A poesia é muito poderosa, né? A palavra é muito poderosa. E as crianças gostam muito de poesia, de fazer poesia, se identificam muito com a obra, com os próprios autores, né? Por exemplo, nesse projeto na Casa de Cultura, a traça biblio e o poeta, brincando com os versos de Quintana, eu, porque ali está muito a memória do poeta, né? Ele viveu ali, no antigo Hotel Majestic. Então, é muito gratificante saber, porque a gente vive num, ainda mais agora com a pandemia, a gente vive num mundo muito virtual. E saber que as crianças adoram ler, que as crianças curtem o sabor dos livros, como dizia o Carlos Urbi, o autor da traça biblio, ó, é um presente muito bom, muito grande da vida. Então, eu acho que é essa magia da leitura, da poesia. A poesia permite a identificação, as referências. Bom, ali na Casa de Cultura é incrível o quanto elas se identificam com o poeta Mário Quintana, com os versos, eles fazem versos, eles são apaixonados por poesia. Então, eu acho, Dalva, que é o poder da arte, da cultura, da poesia, que ajudou, que construiu essa história da bibliópera. Porque a poesia é transversal, a arte é transversal, a cultura é transversal. Sim. E a arte é moral. E o que é o projeto A Traça Biblio, aí, o poeta, brincando com os versos de Quintana? Porque é uma visita guiada que acontece lá na Casa de Cultura, mas que é, na verdade, uma apresentação de teatro, tanto que agora virou, realmente, um programa aqui na TVE, vai ao ar no sábado e no domingo? Exatamente, Dalva. É uma apresentação teatral que tem um roteiro que percorre as duas aulas da casa. Desde a Travessa dos Cataventos, passando pelo quarto do poeta, visita o Jardim Lutzenberger, visita a Biblioteca Infanto Juvenil Lucília Minzen, porque a Casa de Cultura Marquintana, Dalva, eu sempre falo para as pessoas, que, para mim, ela é um mundo encantado. Porque ela guarda vários outros equipamentos culturais, como a discoteca Natuém, a Biblioteca Infanto Juvenil Lucília Minzen, as salas de cinema, é um dos centros culturais mais completos da América do Sul. Então, a visita é uma visita porque percorre, porque apresenta a casa, as crianças e adultos, eu recebi muito adulto ali, são mais de 5 mil estudantes que foram ali, para conhecer a casa através da Traça Biblió. Quase, eu acho que... Diga. Não, a Traça Biblió, além de falar de Quintana, também fala do Carlos Urbim, está virando uma série. Exatamente. A série é A Traça Biblió e o Poeta, eu estreei primeiro na Casa de Cultura, brincando com os versos de Quintana, que foi em 2006, na programação Aprendiz de Feiticeiro, que estava sendo comemorado os 100 anos de nascimento do poeta Marquintana. E, em 2007, eu estreei o espetáculo Brincando com os versos de Carlos Urbim. E o roteiro, Dalfa, da apresentação na Casa de Cultura, da Visita Guiada, ainda foi construído a quatro mãos, o Urbim comigo, né? Construímos esse roteiro. Ainda tem a lenda genialidade do Mário Quintana, tem junto todo o conhecimento do Urbim e a paixão dele por Mário Quintana. Esse projeto, Dalfa, ele procura mostrar o universo infantil do Mário Quintana, mas não deixa de olhar também para alguns livros para adultos, porque o Mário Quintana, ele se inspirou muito na infância e muito também na nossa cidade de Porto Alegre. Então, no roteiro tem também homenagem ao Porto Alegre. Tanto que os livros dele, Dalfa, para adultos, tem assim, por exemplo, Esconderijos do Tempo, Baú de Espantos, que são nomes muito sugestivos, né? Que lembram, assim, o lado lúdico da vida. Então, é uma delícia a visita à Casa de Cultura, porque é regada a poesia, a brincadeira. A gente vai no jardim, a gente visita o quarto do poeta Mário Quintana. É uma coisa linda, é maravilhoso, é um encontro com a alma do poeta. Como isso pode ser feito agora, a gente deixa o convite, então, para todo mundo conhecer um pouquinho da traça biblior, do trabalho que ela faz em defesa da leitura, no sábado, às 11h30 da manhã, e no domingo, às 4h da tarde, reprise aqui na TVE. Dinorah, obrigada pela entrevista e boa noite. Muito obrigada. Gratidão à TVE, à Casa de Cultura Mário Quintana, a vocês, todos e todas aí da TVE. Muito obrigada. Até a próxima. E agora a gente confere alguns destaques da Agenda Cultural. O Festival Santa Cruz de Cinema promove oficinas com integrantes do coletivo de produção audiovisual Macumba Lab. No dia 30 desse mês, a cineasta Marina Kerber ministra a oficina Animação em Casa. Já a roteirista Gutier-Lee oferece uma aula sobre roteiro curta-metragem. Os dois cursos são gratuitos pelas plataformas digitais e as inscrições você pode fazer na página do Festival Santa Cruz de Cinema no Facebook. A Pathy Salvadori traz agora mais dicas para esse final de semana. Olha só. O Porto Alegre em Sena segue com sua programação com atrações locais, brasileiras e internacionais. Hoje, a cada 30 minutos, das 7 às 11 da noite, tu pode conferir online a experiência sensorial tudo o que coube numa VHS. Às 8 tem o trabalho Locus Enunciativo Círculo Farpado, uma pesquisa sobre corpo, discurso e linguagem. Às 8 e meia, tem a produção escocesa Body Aid, que debate o humano e a tecnologia com transmissão via canal em cena e também projeções em um prédio da capital não revelado. Porque a ideia é não gerar aglomeração. Então, olha pela janela que pode ser na tua vizinhança. Também hoje, a partir das 8, Júlio Reni, um dos ícones do rock gaúcho, apresenta no Parafernalha Bar na Cidade Baixa, seus clássicos de várias fases da carreira e alguma coisa de lado B também com convidados. O Morro Live traz em streaming amanhã às 4 da tarde o projeto Músicas Intermináveis para a viagem Conexão Porto Alegre-Berlim. Os músicos Laura Leiner e Dudu Essartes fazem também um bate-papo depois no canal do Festival Morro Stock. A OSPA segue com suas lives atravessando nacionalidades e estilos diversificados do repertório de câmara. No programa de amanhã, às 5 da tarde, os instrumentistas executam Borros Live Martinu, Strauss e as Baquianas nº 6 de Villa-Lobos. O Espaço Maestro na Zona Sul de Porto Alegre recebe dentro de sua agenda sonora Toyo Croco em show acústico amanhã a partir das 8. O local é aberto, então em caso de chuva a apresentação vai ser transferida. Para finalizar, o projeto Música para Não Enlouquecer vem amanhã a partir das 8 e meia da noite com o Acordo Jazz. A iniciativa que visa fortalecer a cena da música local de Novo Hamburgo ocorre ao vivo no canal da Outro Mundo Acontece no YouTube. Agenda cheia e neste sábado também tem live do músico Ian Ramil. É às 8 da noite com transmissão direto da casa dele para o YouTube. No repertório, música de seus dois discos além de inéditas e versões. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a canção Mil Pares de Pernas no Shopping Center que deve estar no próximo álbum do Ian Ramil. Depois você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Nem. Nós voltamos na segunda. Ótimo fim de semana para você e até lá! Assistindo o Shopping sem ter queimar Quando o abraço atravessar as camisetas brancas dos brancos brandos Excedos de um olho só Não mais formos egoístas com nossos privilégios nós E não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor E quando em consequência disso tudo a grana ficar em segundo plano com o óbito do ágil miliciano das grandes corporações Nesse ano o oceano humano superará As questões de gênero social e racial E a justiça da mulher do negro e do índio Tomará de assalto a nave espacial Serem mil pares de pernas dançando em roda Em volta, em volta em volta em roda Assistindo o shopping se ver queimar Eu digo Toda pressão represada entre os ombros do meu cotidiano voará Cairá Sobre o palácio dos vampiros do comando Eu digo Toda pressão represada entre os ombros do meu cotidiano Voará E cairá Sobre o palácio dos vampiros do comando Seed Seed